Oi, oi pessoal! Hoje estou aqui mostrando para vocês a minha linda planta Gloxinha. Então, vou falar sobre o que eu sei desta linda planta, forma de cultivo, sobre as cores existentes. Então, gente, esta planta é uma planta tuberosa, ou seja, de batata. Trouxe aqui até um pedaço da batata para vocês terem noção de como é a batata da Gloxinha. Aqui é um pequeno pedaço, pois era uma batata grande. E aí eu dividi ela e fiz três pedaços. E assim, de uma batata grande, é claro, você pode dividir, assim como eu fiz. E fazer várias mudas através de uma só batata. Então, pessoal, a Gloxinha nativa do Brasil, como eu já falei, uma planta de batata. Ela existe em várias cores, não só dessa cor que eu estou mostrando para vocês. Como também existe as cheias, dobradas, bicolores. E tem a outra cor aqui, de uma rosinha, que abriu esses dias, que eu estarei mostrando aqui para vocês também. Aqui está, pessoal, a Gloxinha Sininho, na cor rosa. Tem ela na cor roxa também, branca, mas no momento as minhas não estão floridas, para mostrar para vocês. Como vocês podem perceber, elas têm umas folhas grandes, aveludadas, né? As minhas, como estão bem saudáveis, estão bonitas, viçosas. Então, pessoas, a forma de cultivar essa planta, eu, na minha opinião, não acho tão fácil. Para quem não tem experiência, não vai ser tão fácil assim. Mas é só você continuar assistindo este vídeo, que você estará aprendendo novas coisas sobre essa planta. Gente, a Gloxinha, ela não tolera sol, de forma alguma. O melhor lugar para cultivá-la é na sua varanda, ou até mesmo em uma estufa. Só que se você for cultivar em estufa, você tem que fazer toda uma estrutura para estar recebendo essa planta. Ou seja, você tem que colocar na sua estufa sombrite e aquele plástico, né? Aquele plástico propriamente para estufas. Por quê? Porque a Gloxinha, ela não suporta luminosidades, ainda mais raios solares se baterem diretamente nas suas folhas. Suas folhas ficarão com aspectos de queimada, e aí você estará até correndo risco de perder a sua planta. O substrato, ou seja, a terra de plantio, tem que ser bem drenante para não encharcar de água. A minha, eu uso areia lavada juntamente com terra de jardim. E o meu adubo é o substrato de cacau, que somente isso eu uso nas minhas plantas, principalmente na Gloxinha. Olha só como elas estão lindas. Então, dá super certo essas três misturas aí. Pessoal, o grande segredo da Gloxinha é você não regar demais e também não deixar o seu substrato muito seco. Observem que quando o substrato fica muito seco, a sua planta, as folhas murcham e se tiver flores também ficarão murchinhas com aspecto de que está querendo cair. E a forma de reprodução dela é através da folha, na qual você pode estar pegando uma folha dessas, quando as suas flores caírem, é claro. Porque se você tem uma Gloxinha que está florida, ou até mesmo que está com botões perto de abrir, como é o caso dessa minha aqui, tem vários outros botões aqui por baixo, que não dá para ver. Mas então, pessoal, se vocês forem, se eu fosse mexer nessas folhas dela, retirar para fazer novas mudas, a minha Gloxinha ia abortar. Ou seja, não ia nascer, não ia florescer mais. Outro detalhe importante também. Gente, vocês não podem deixar que a água caia em cima das suas flores. Se isso acontecer, suas flores vão ficar com aspecto melecado e aí perderá toda a beleza da sua planta. E retomando assim que eu estava falando, que a gente faz mudas através das folhas. Então, você pode pegar essa folha e estar colocando numa mistura de plantio bem fibrosa, arenosa e rica em matéria orgânica. E daí aguardar que ela vai emitir raízes e assim surgirá batatas e depois o brotinho e assim por diante. E você pode estar também pegando a folha com esse pedacinho aqui do talinho dela e estar preparando num copinho. Pode ser até mesmo num copo descartável, colocar água dentro e tampar com papel filme para que não haja reprodução de mosquitos da dengue. E aí você fará um furinho nesse papel filme e colocará esse talo da folha dentro da água e deixará lá por alguns dias que logo logo estará saindo raízes. Então, mas eu particularmente não gosto desse método porque assim, toda vez que eu faço, enraizo a folha no copinho com água, quando eu coloco na terra de plantio, ela apodrece e morre. Não é por causa da minha rega porque eu controlo muito bem a rega dela. Eu gosto mais da forma que eu falei anteriormente, pega a folha e coloca na terra até que ela enraiza e cria batata e tal e tal. Dessa forma eu acho melhor. E a outra forma de reprodução, claro, como eu já tinha falado no começo do vídeo, é com a batata. Divide a batata, né? Se for uma batata grande, divide em vários pedaços e aí você estará reproduzindo assim, através da batata. Essa é a forma mais tradicional e melhor que há. E também, pessoal, é um outro detalhe muito importante sobre a gloxinha. Ela entra em dormência no outono, ou seja, o que é dormência, né? É assim, as suas flores irão cair, né? Naturalmente, as folhas também e aí permanecerá na terra somente a batata. O que você deve fazer com essa batata? Você vai diminuir lentamente a irrigação nessa batata. Porque se você regar demais, ela irá morrer, né? Apodrecer e morrerá logo logo. E se você deixa de regar, murcha, a minha simplesmente murchou. Não sei se acontece com todas as pessoas que cultivam gloxinho, mas eu já fiz esse teste, deixei sem regar, a minha foi murchando, murchando. Secou, ficou sequinha e aí perdi a batata, perdi tudo. Mas já fiz assim, quando a planta entrou em dormência, eu deixei a batata no mesmo vasinho. Ou até mesmo tirei, mas coloquei em outro recipiente, preparei em outra terra e coloquei essa batata e deu muito certo. Foi com elas que eu consegui reproduzir várias mudas de vários tipos de gloxinhas que eu tenho. Então, gente, é isso aí. Espero ter ajudado algumas pessoas. Tchau e até o próximo vídeo, pessoal!